O Playboy da vacaceira, Maílson, Maílson Boy Tropica no trem Essa é pra galera apaixonada, hein Eu era morador de sertão, marcas de calor na mão lá do interior Mas me mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou pro homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se contrair no seu amor E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou Aquele abraço a toda galera do Ribeirão da Cachoeira, Ribeirão do Granjas Eu era morador de sertão, marcas de calor na mão lá do interior Mas me mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se contrair no seu amor E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou Alô, Luquinhas, Ribeirão da Cachoeira, é nóis, hein? Tamo junto, hein?